Então fica assim, se não deu certo a gente para por aqui Melhor a gente terminar na amizade Porque cê sabe o coração não é a prova de saudade Uma semana longe até passar batido Mas depois de um mês aí começa o perigo Eu sei que a intenção não é voltar Mas corre um sério risco Quer terminar? Termina, mas não fala mal do outro Pra não ficar feio se a gente voltar de novo Termina, mas não termina, obrigado Vai que não dá certo e a gente fica separado Termina, mas não fala mal do outro Pra não ficar feio se a gente voltar de novo Termina, mas não termina, obrigado Vai que não dá certo e a gente fica separado Uma semana longe até passar batido Mas depois de um mês aí começa o perigo Eu sei que a intenção não é voltar Mas corre um sério risco Quer terminar? Termina, mas não fala mal do outro Pra não ficar feio se a gente voltar de novo Termina, mas não termina, obrigado Vai que não dá certo e a gente fica separado Termina, mas não fala mal do outro Pra não ficar feio se a gente voltar de novo Termina, mas não termina, obrigado Vai que não dá certo e a gente fica separado Quer terminar? Termina, mas não fala mal do outro Pra não ficar feio se a gente voltar de novo Termina, mas não termina, obrigado Vai que não dá certo e a gente fica separado Termina, mas não fala mal do outro Pra não ficar feio se a gente voltar de novo Termina, mas não termina, obrigado Vai que não dá certo, a gente fica separado